Vamos lá, gravando. É isso aí, galera. Eu tô aqui com a Kelly Sten. A gente vai finalizar essa série aqui sobre comunicadores do café. Então a gente vai finalizar com chave de ouro aqui e eu vou fazer a perguntinha clássica que eu faço pra todo, absolutamente todo mundo que eu converso. Kelly, quem é Kelly Sten? Gente do céu! Fazer esse tipo de pergunta em plena quarentena é durinha, Zé! Você fica lá em posição fetal chorando. Deixa eu tentar resumir, né? Primeiramente queria agradecer pelo convite, de verdade. É muito especial. Confesso que eu tô um pouquinho nervosa porque a gente tá acostumado a perguntar sempre, não a ser entrevistado. Então espero que esta conversa que inspire muita gente e futuros comunicadores do café. Por que não, né? Assim será. O meu nome é Kelly Sten. Eu sou jornalista de formação. Me formei na PUC Campinas. Eu sou do interior. Falo porta-porteira com orgulho. E o café pra mim apareceu assim... Eu não digo que eu escolhi o café. Ele que me escolheu. Precisava pagar aluguel e queria escrever sobre gastronomia na época. E aí a minha história começou diferente, porque eu fui contratada por uma agência digital pra escrever num blog de marca, quando o conteúdo de marca ainda era novidade. Então eu comecei pelo Mexido de Ideias, que existe até hoje e é patrocinada pelo Grupo Três Corações. Quando eu comecei, eu vi ali uma oportunidade de construir meu portfólio dentro da gastronomia. Porque eu saí do interior. Eu sou de Paulínia. Fui criada em Paulínia. Tenho muito carinho pela cidade. E cheguei em São Paulo querendo escrever no Estadão. Querendo escrever nesses grandes veículos. Cheguei lá falando porta-porteira. Sem saber o que era Avenida Rebouças, ninguém me deu esse trabalho. Então eu falei, deixa eu construir meu portfólio pra voltar nessas grandes publicações. E aí eu peguei este blog como oportunidade de portfólio. Não sei se eu já tô entrando direto no... Não, tá ótimo. É exatamente isso, porque você já emendou a pergunta que eu ia falar, que era como é que você entrou no café. Isso é lindo. Porque, na verdade, quando a gente fala aí dos comunicadores do café e tudo mais, sempre tem uma história de entrada, né? E é muito curioso isso, porque muitas pessoas entraram no café através da gastronomia. Óbvio que é um braço da gastronomia, mas não focou no café num primeiro momento, focou em algo mais genérico e depois acabou se apaixonando pelo café. E eu já vou te emendar, já que você falou de escrita e tudo mais. Eu queria que você falasse, antes da gente falar do teu podcast, eu queria que você falasse um pouco sobre livros do café. Eu vi que você fez uma curadoria de livros do café. Eu também encontrei muita dificuldade pra encontrar livros numa escala boa aqui no Brasil. Fala um pouquinho de como é que foi esse projeto aí, porque livros também comunicam, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso. Nossa, meu, isso é um assunto que tá fervendo na minha cabeça e eu acho que antes de explicar a origem dessas ideias, é importante voltar na sua primeira pergunta, quem é a Kelly? Porque o pessoal acha que eu sou especialista de café. Especialista de café é quem tá ali na roça, pensando café 24 horas por dia, o barista, eu tenho muito respeito por esses profissionais. O meu rolê, o meu tesão é comunicação. Comunicação e, assim, as pessoas não entendem o que é comunicação. Comunicação é uma conexão, é relacionamento. Uma comunicação pode acontecer pela roupa que você usa, como você organiza a sua casa, você comunica muita coisa. Então, eu sou comunicadora de formação e eu encontrei o meu tesão desde criança, eu decidi ser jornalista aos 9 anos de idade. É me conectar com as pessoas. Como é que eu posso me conectar com as pessoas? E parece que não, mas eu sou uma pessoa muito introvertida e muito, não tímida, mas não gosto muito de exposição. Tanto que eu escolhi praticar o jornalismo como uma forma de conexão e inspirar outras pessoas, mostrar outros caminhos pela escrita. Então, esse, eu não gosto muito de aparecer. Quem escutar meu podcast vai ver que eu faço mais perguntas do que dar uma palestra, porque se eu convidei alguém, aquele alguém é o especialista, então eu vou querer as informações dessa pessoa. Não, tipo o Jô Soares, lembra? Isso que eu ia falar, síndrome do Jô Soares. Não, não. E às vezes as pessoas confundem jornalista e às vezes os jornalistas caem numa cilada que é do ego, de querer aparecer mais do que entrevistar, do que a história. E isso, pra mim, é um desserviço, porque o jornalista tem um papel social. E aí, então, pensando nisso, eu, Kelly Comunicadora, comecei a imaginar meios diferentes de me conectar com as pessoas via o café. Então, o café, pra mim, virou uma ferramenta, é só uma desculpa pra gente fazer uma revolução. Revolução sócio-econômica, cultural, de sabores, enfim. Tanto que as matérias que eu escrevo, quando eu escrevo, porque eu escrevo hoje pra três revistas internacionais, de vez em quando, pra veículos nacionais, e tem o meu podcast. Ah, os assuntos são sempre pedrada. Então, eu vou falar sobre sexismo em ambiente de cafeteria de café especial. Vamos falar sobre mulheres do café. Vamos falar sobre origens. Tem um lá que descreve o Cerrado Mineiro, muito bacana, mas do aspecto cultural, tecnológico de pessoas. Porque se o café é feito por pessoas, para pessoas, o que me interessa são as pessoas. E o café é só um meio, sabe? E aí, foi assim que eu tive as ideias, que muita gente fala que é inovadora, mas, na verdade, tava lá essa ideia. E quando você se conecta com a pessoa, você começa a enxergar. Então, uma das minhas dificuldades, uma das minhas paranoias na quarentena agora, é ver o propósito, né? Eu, como barista, como mestre de torra, o que eu quero construir de novo pra este mercado? E não só ficar nos melindres, ai, uma vida aos céus. O que eu posso fazer de diferente? Onde que eu vejo uma lacuna que eu posso? Foi assim que nasceu o Coffee Trips, que é a empresa irmã do Coffee, que oferece experiências de café no meio urbano e rural. Mas não porque eu sou do turismo. Não, a minha sócia é do turismo. Mas eu quero contar histórias do café de formas diferentes, entendeu? Então, quando falam, ai, a Kelly tá fazendo viagem agora. Na verdade, eu descobri que revista e jornal, depois de duas semanas, vira banheiro de gato. O podcast cai no esquecimento depois de sete dias. Como é que eu vou impactar essas pessoas de um jeito que aquela informação realmente impregna? Ai, eu fui pensar, como que impregnou em mim? Impregnou em mim quando eu pisei numa cafeteria de café especial. E falei, nossa, tem tudo isso de método. E quando eu pisei numa fazenda pela primeira vez. Falei, poxa. E um monte de gente fala, ai, eu queria tanto ir com você nas reportagens em fazenda. Falei, por que não oferecer um serviço? E assim, nós temos roteiros maravilhosos, que vendemos para a colheita 2020 e... Chegou o coronavírus! Cancelou tudo. Então, assim, é uma empresa que eu lancei na SCA de 2019, lá em Boston. E operacionalmente ia começar nessa colheita. Que é o grande momento, assim, pra mim. E, enfim, não desisti da empresa. Mas, por que que eu mencionei ela? Porque é uma forma de contar histórias do café diferente. Via experiência. E os livros, inclusive, esse aqui é a minha mini biblioteca de café. Pro maior produtor de café do mundo. O maior mercado consumidor do mundo. Só essa parte aqui é em português. Eu acho muito pouco. É muito triste. E aí, e o pior. É difícil de achar esses livros. Você não vai numa saraiva e encontra, como você encontra, guia de cerveja, guia de vinho. Então, como é que a gente, gente, né? Profissionais do mercado de cafés especiais. Como o nosso desafio daqui em diante é furar essa bolha. Porque a gente tá falando pro nosso próprio umbego. A gente tá falando de café especial, as complexidades. Pra quem já é desse meio, já entende. Eu quero, por exemplo, impactar a minha mãe. Que tem uma relação com café totalmente diferente de mim. A minha avó, sabe? Como é que a gente faz isso? Não é por livros, não é por podcast. Porque o pessoal, podcast no Brasil ainda é um negócio muito pra cháfens. E como é que eu faço isso? Pela experiência, dar um livro de presente, um livro que não seja tão técnico. E aí, nessa coisa de querer furar a bolha dos cafés especiais, algumas ideias surgiram na quarentena. Uma delas é eu quero reunir em um único link o máximo de livros possíveis sobre café. Então, esse é o segundo mês. Já estamos caminhando pro quinto livro. E eu comecei, viu, Daniel? Com escolhas pessoais. O primeiro livro que tem que ter... Nossa, eu nem imprimi pra ele, peraí. Não, faça isso, faça isso. Esse aqui, pra mim... É o livro de Tarbesani, né? Exatamente. É o Guia do Barista, da Origem do Café, o Expresso Perfeito, da Café Editora. Quando eu comecei a estudar, foi o primeiro livro que eu comecei a ler. Tem muita coisa técnica aqui de processamento que eu não entendi. Marquei. E aí, ele me convidou pra ir pra Fazenda. O próprio Edgar. Nossa, levei o livro embaixo do braço. E falava assim, ó, não entendi essa parte. Ele falava, vem cá que eu te mostro. Meu, foi uma experiência maravilhosa. Este livro eu consulto até hoje. Eu escrevo sobre café há mais de 10 anos. E eu consulto esse livro até hoje. É uma trilha, quase, né? Que já tá... Eu posso estar chutando, mas... Eu acredito que já esteja, pelo menos, aí na trigésima edição. Tá na quinta! Tá na quinta só? É Super Jovem! Super Jovem! Ele lançou o primeiro... Tem quanto tempo isso? Tem um... Foi em 2017. Nossa, é muito novo esse livro, então. Eu tava achando... Você entendeu como que a gente ainda tá engatinhando? Tem dúvida. E aí, pra mim, são dois livros. Você que vai assistir essa entrevista, escutar essa entrevista, são dois livros, se você tá começando. O Guia do Barista, que vai explicar termos técnicos, tipo, o que é café natural. Quem está fora da bolha dos cafés especiais, acha que é café orgânico. Não entende que é processamento. Então, esse aqui é ótimo. E o outro... Poxa, Daniel, você nem me avisou, senão eu já teria separado. Não, mas é isso. É quem sabe, quem sabe faz ao vivo. Ah! O outro é a história do café. Da Ana Luz. Da Ana Martins. Editora Contexto. É importante a gente entender este passado pra começar a recriar e reinventar o nosso presente e nosso futuro. E, por exemplo, o Brasil tem mais de 132 anos dedicado à ciência do café. Inovação, tecnologia, melhoramento genético, equipamentos. E só tem um livro de história sobre o café. E, assim, é uma leitura super gostosa, super simples. Parece que você está sentada com a autora, batendo um papo. Então, esses foram os dois primeiros livros que entraram. E aí, pra quem quiser comprar, eu fechei parceria com a loja Menu Café. Então, é menucafé.com.br barra curadoria cófia. Vou colocar o link aqui na descrição tanto do vídeo quanto na descrição do podcast aí pra quem quiser acessar, já poder verificar lá na loja Menu Café todos os livros aí da curadoria. Bem legal. E não tem livro só lá. Tem alguns itens que eu uso de vestimenta que o pessoal me encontra e fala Nossa, onde você comprou isso? Então, lá tem meia com estampa de café, lenços de seda com estampa de café, tem a camiseta do Koff, essa aqui. Que aí ajuda também a manter o podcast no ar. E o que mais que tem lá? Vai entrar agora em setembro umas canecas lindas. E aí, o outro livro, licença, peraí. Ai! Que é este maravilhoso, Tim Wendel. Coffee com Tim Wendel. É um livro muito bacana pra quem tá começando também. Ele foi escrito... Tim, ele é uma das celebridades do café no mercado internacional. Ele fechou uma parceria com a Isabela Raposeiras. Então, tem aqui o loginho da Isabela, ela que fez a ponte. Foi publicado pela Café Editura. Tá em português! Aí! E foi traduzido pela jornalista Cris Couto. Dá pra ver? Legal. Legal, legal. Tá à disposição lá também. Qual que é o outro? Ah, e tem um outro muito bacana da Eliana Helvas. Que é esse daqui? Fala café e design. Exatamente. Eu vou confessar que eu não conhecia. Eu acho que no vídeo fica ao contrário, né? Não, não. Não, não. Fica bom também. Pelo menos pra mim aqui. Fica bom pra ver, legal. A arte de beber café. E tem sido um livro muito bacana, principalmente pra quem tá pensando em abrir cafeterias, mesmo que pequenas, ou para repensar os espaços dentro da sua cafeteria. É muito interessante. A Eliana Helvas tem mais de 20 anos no mercado de café. E a Miriam Gurgel é uma arquiteta. Então, elas cruzaram esses conhecimentos. E agora, ó, com exclusividade, o que vai entrar em setembro, o livro, é um HQ sobre café. Olha! Chamado Coffee. Que é de um artista independente, de Curitiba. Então, eu tenho essa pegada também, Daniel, de apoiar... Você tá fazendo parceria com ele, não? Essa história em quadrinho? Não, já tá publicado. Então? Todos os livros, o que a gente faz? Eu entro em contato com as editoras, explico e falo, cara, me ajuda aí, porque eu vou revender. Então, vê um desconto pra mim, pra eu conseguir revender por preço acessível. E conseguir pagar minhas contas, né? Claro, claro. Deixa eu até fazer um gancho aqui, já que a gente chegou nessa questão dos livros. Que é um ponto muito importante, né? A bibliografia, você buscar coisas escritas. É uma das formas de comunicação. Eu, por exemplo, tenho esse livro aqui, ó. É o Barista Bible, que eu comprei na Austrália. Ele é um livro local, ele é um livro local de uma autora chamada Christine Cottrell. Ela era lá de Brisbane. Você só encontra lá. E mesmo que você busque esse livro na Amazon, por exemplo, ele vai pegar o teu IP e ele não vai mostrar o livro. Então, não é um livro tão acessível. Mas ele é um livro escrito em inglês. Ele é bem legal, bem completo. E aí, eu queria fazer o gancho contigo nessa questão da língua inglesa. Como a gente ainda tem muita literatura de excelentíssima qualidade, mas que elas estão em inglês e elas ainda não existem traduzidas para o português. Eu queria que você falasse um pouco da importância dessa segunda língua para o barista e para o profissional do café no Brasil. E aí, depois, quero que você faça o gancho com o teu podcast, que é um podcast bilíngue. É, exatamente. Acho que a gente já passou da época de falar que o inglês era diferencial. Na verdade, a terceira língua hoje é diferencial. E para quem trabalha com café, seja um barista, seja você que está começando e só lava a xícara, um inglês é essencial porque conecta, né? Então, vira uma ferramenta de conexão via o café. E nos países produtores, a gente entra com esse papel de fornecer. Fornecer o café, a gente tem tecnologia, a gente tem lindo maravilhoso. Só que a gente não consegue, como um país que foi colonizado, a gente não tem esse respiro financeiro que outros países têm. Então, por exemplo, Japão, que é super conhecido por cafés extremamente especiais, por fazer design de métodos de preparo e tal, eles nunca viram um consumidor comum. O Japão nunca viu um pé de café. Então, existe um hiato e existe sim um grand canyon entre essa coisa do dinheiro poder fazer ou não, entendeu? E falar inglês, você aumenta suas chances de troca, aumenta suas... falar inglês, né? Aumenta suas chances de conexão com outras possibilidades, outras realidades e conhecimento. Então, eu digo que... E aí, outra coisa, se você é um barista, você quer investir em campeonato, cara, você até pode, na sua apresentação, ter um tradutor. Mas a riqueza de detalhes e de trocas que você vai perder nesse bastidor, com campeões do mundo inteiro, com realidades de café do mundo inteiro, você fica limitado. Então, eu sugiro, sim, que vocês estudem inglês, porque não é um diferencial, para mim é uma sobrevivência. Tanto que eu escrevo em inglês, com o papel social de tomar posse, nós brasileiros, ou nós profissionais do café, num país produtor, nós temos que tomar posse da nossa narrativa. A gente tem que parar de deixar gringo vir aqui e ver uma realidade a partir da perspectiva cultural dele e sair falando groselha sobre o nosso país, entendeu? Então, a birra que eu peguei, eu vou para muito evento internacional, porque eu sou correspondente, né? E você vê lá um comprador que passa 15 dias, 15 dias no Cerrado Mineiro e vai para esses grandes congressos falando, ô, café brasileiro, blá, blá, blá. Desculpa a cara pálida, você passou 15 dias no Cerrado Mineiro. A realidade do Cerrado Mineiro é completamente diferente que o Caparaó, que o Piatã. Então, e aí a galera aplaudindo, e esse cara fazendo dinheiro, dando consultoria, um negócio que não convém à realidade. Então, eu como jornalista, meio que peguei essa bandeira, vamos assim dizer, de falar, peraí, eu sou profissional do café e da comunicação, mora no Brasil, não é bem assim. Então, comecei a escrever matérias para essas revistas. E aí, o que acontece? Freelancer, a pessoa não entende, né? Ver jornalista, bonitinha, maquiada, viajando. E assim, a gente precisa pagar boleto, não vivemos de fotossíntese. Para a gente conseguir ir para uma fazenda, tem pedágio, tem carro, tem gasolina. E as pessoas não entendem isso, não entendem. Então, aí tem o jornalista freelancer, como eu, que é o Vida Louca, que nunca sabe se no fim do mês vai ter um salário que vai bancar os seus gastos fixos. E tem aquele jornalista que é contratado por um veículo, pode ser Grande, Estadão, Veja, Folha de São Paulo, ou revistas de nicho, como a Revista Expresso. No meu caso, eu nunca passei por grandes redações. Eu tive, sim, anjos enviados para me ajudar a amadurecer e crescer como profissional, mas eram editores dessas revistas que meio que me pegavam para a mão e tal. Porque escrever em inglês tem um jeito diferente. E aí, eu fui me frustrando porque eu tinha ideias maravilhosas de histórias, mas esses redatores, esses editores não compravam a Daniel. Literalmente não compravam a ideia. Porque o freelancer, ele vem com uma ideia, se o cara gosta, ele fala, compro, vou pagar tal e você me entrega tal. Você só recebe muitas vezes depois que publica. É diferente de um jornalista de redação. E as pessoas nem imaginam. Então, às vezes, a pessoa fala, que linha, vem aqui na minha propriedade. Tem um negócio bacana para te mostrar, para você escrever. Eu quero, gente. Mas, às vezes, não tem nem dinheiro para pagar as meninas do carro. É, às vezes, as pessoas veem essa grandeza. E, assim, ganhar em dólar, falar inglês, foi sobrevivência. Porque eu ganhava em dólar, batia aqui, fazia conversão, era um, digamos, um pagamento muito bom. Um pagamento ruim para o mercado americano ou europeu, mas quando batia aqui na conversão, me ajudava para caramba. Então, o inglês teve dois papéis fundamentais para mim. Eu crescer internacionalmente. Então, o meu nome e o do Kofia é conhecido internacionalmente. Sobrevivência financeira e tomar posse da nossa narrativa. Nós somos protagonistas, então nós vamos contar as nossas histórias. E isso vale para qualquer pessoa, para produtor, para barista, enfim. E contar história não é ego trip. Tem que saber separar as coisas. Mas, falando essa coisa de inglês e o dinheiro, existe, sim, esse reato. E eu, se eu conseguir, de alguma forma, diminuir isso... Quantas vezes eu já passei, estava fazendo reportagem e fiquei como tradutora, entre um produtor e um comprador, sabe? É a minha função, como pessoa, como jornalista, ir lá no Kofia representando o Brasil. Contando as histórias do maior produtor de café do mundo, que todo mundo quer saber o que está acontecendo aqui, mas essa informação não sai. Então, você, seu lindo, maravilhoso, que está ouvindo este podcast ou assistindo este vídeo, se você já fala inglês, comece a contar as histórias, nem que sejam posts curtos de Instagram, quanto mais a gente falar, melhor. E a gente tem também, Daniel, sair do eixo São Paulo, Curitiba e Minas Gerais, Belo Horizonte, do café que é esse, né? Tem um pouco em Rio de Janeiro. E você que está no Nordeste, você que está no Norte, no Sul, vão começar a contar essa história aí de vocês. Porque não faz o menor sentido, eu, Kelly, do interior de São Paulo, eu não vou contar uma história do café especial de Recife com tanta propriedade como um barista de lá. E é muito... Eu gravei um podcast chamado Café em Pernambuco, com a Lidiane Santos, do CAF, e a cozinheira Giovanna Nacarato, falando sobre café, sobre esse regionalismo. É um dos... Cara, é um dos episódios mais fascinantes que eu gravei, porque você sente essa regionalidade visceral. Eu não seria capaz, por mais que eu seja uma comunicadora competente, não tem essa coisa da conexão visceral e super autêntica. Quem se comunica bem é quem é autêntico. Você escolheu a comunicação, pelo menos num primeiro momento, a comunicação escrita. Como você mesmo disse no início, existem diversas formas de se comunicar, a expressão corporal, enfim, até a dança, enfim. Existem diversas formas de se comunicar. Você escolheu a forma escrita. Hoje em dia, você vê uma dificuldade em função da escrita web para a escrita jornalística que existia há talvez 10, 15 anos atrás. Como é que você atua nesse processo de migração em que tudo que você vai pesquisar e vai ser encontrado está no online? Meu, isso é um dos grandes desafios. É por isso que revistas, jornais estão morrendo, porque não estão se adaptando. Eu acho que a escrita romântica de grandes artigos de revista ou do hard news, que é aquela notícia do dia a dia de jornal, é importante, é a minha base. E eu gosto de trabalhar com palavras escritas. Isso é um grande tesão. Escolher a vírgula, aquela palavra, daquele jeito, porque aí fica uma coisa na entrelinha. Eu amo. Tanto que eu escrevo, desde criança, inclusive textos curtos de ficção. Amo fazer isso. É meio que um... para desopilar, sabe? É engraçado porque meu irmão fala assim, Kelly, você trabalha lendo, escrevendo, você vai desopilar lendo, escrevendo. Eu gosto mesmo, assim. Só que o comunicador, e principalmente o jornalista, porque o jornalista às vezes se coloca num pedestal, eu sou o profissional, né? E ele fica preso no próprio ego e não se atualiza, e esquece qual que é a essência do jornalismo, que é conectar com outras pessoas, que é pedir licença para entrar na casa das outras pessoas, na intimidade, para contar uma história que emociona, para contar histórias de ideias, de negócios, para mostrar que a realidade daquela pessoa não precisa ser aquela que se apresença no aqui e no agora. Então, eu fiz esse movimento querendo me conectar com pessoas por meio da comunicação, e aí comecei a me adaptar. Então, a minha história com café começou no online, em um blog patrocinado por uma marca. E lá, eu não só aprendi muito sobre café, eu sou muito grata ao Grupo Três Corações, porque foi um começo muito mágico, e como eu era empregada, eu tinha essa tranquilidade financeira de aprender, de errar, de testar. Então, e se você olhar lá o mexido de ideias, as primeiras reportagens que eu escrevi, são muito acessadas até hoje, porque eu peguei essa coisa do jornalismo, um tema e comecei a escrever sobre. E não era um teor publicitário, porque não era isso que eles queriam mesmo, eles queriam trazer assuntos sobre café, entendeu? Tanto que foi no mexido de ideias que o primeiro canal no YouTube, em português, de tutoriais, de métodos de preparo, teve minha produção. Que legal. Teve outros convidados, porque eu nunca gostei de ficar na frente do vídeo. Mas aqui está hoje. Ah, então, gente, tem que se adaptar, né? Às vezes as pessoas falam, porque eu já fui mestre de cerimônia em eventos, mestre de cerimônia de campeonato, mestre de cerimônia de campeonato mundial de café coado, de brewers, as pessoas falam, nossa, Kelly, você tem o dom para ir. Não, não tem, gente. É técnica e treinamento. E toda vez, eu estou aqui com o buço suando, não gosto. Você já assistiu aquele filme Divertidamente? Não. Ai, ele é muito lindo. E ele mostra... Divertidamente, é lindo. E ele mostra a personalidade das emoções. Então, quando eu estou, assim, em destaque, aparecendo num vídeo, em evento, até gravando podcast, fica aquela bagunça, assim. Estou tendo um AVC internamente, mas segurando o carão. Segurando o carão, fingindo naturalidade. Nossa, eu perdi total o foco da pergunta. Não, não perdeu, não. Muito pelo contrário, que é a essência da comunicação mesmo, né? Que é conectar. E hoje, como a gente está na web, a técnica para você ser encontrado pelo Deus do Google, é um desafio de adaptação. Aí, eu queria que você puxasse um pouco nisso, assim. Como é escrever e não ser encontrado? E como é, às vezes, escrever e ser encontrado, mas não estar daquele jeito que você queria, assim, digamos assim? Aí, na verdade, foi um grande aprendizado e desapego, né? Porque eu tenho essa coisa com a palavra, eu sinto palavras, eu as escolho. E aí, quando você vai escrever para a web, você tem que achar umas palavrinhas-chave que os robôs do Google vão te achar. Então, o exercício antes era vou escrever do jeito que eu quero, boto lá para analisar, tá uma droga. Tá lindo o texto? Seria ótimo para uma revista ou para um jornal, mas ali para online, não. Então, quando eu estou muito apegada no texto, Daniel, eu vou na parte de palavras-chave e tal e vou tentando enfiar palavras-chave de um jeito que faça sentido e fique bonito no título, no primeiro parágrafo e também quando você está subindo essa matéria, tem uma parte do admin que você consegue também. E aí, tudo que é feio, esteticamente falando o texto, mas é necessário, eu coloco lá com certeza. Mas jornalistas não estão preparados e muitos nem querem aprender sobre isso. O que é um erro, está fadado à morte. Se você não se adapta, acaba, de verdade. Não tem, não tem. E aí, a ideia do podcast, o Kofia hoje tem três anos, nasceu dessa necessidade de me conectar com as pessoas. Eu tenho amigos, o pessoal fica aí super... A indicação do grupo Geek, na época, o podcast deles se chamava Rede Geek, hoje se chama Eu Não Acredito, e eles me chamaram para gravar um episódio sobre café. E o público deles é tecnologia, nerd, e é um público que consome muito café pela cafeína e não pelo prazer sensorial. E foi um grande sucesso. no público deles. Eles falaram, vamos repetir. Gravei o segundo episódio. Tanto que eles nem acreditavam, porque era um episódio longo, de uma hora e meia, uma hora, uma hora e meia. Eles falaram, mas tem assunto para falar de café para uma hora? Eu falei, meu querido, se a gente não fecha a roteira, fico seis horas falando. Tanto que eu nem perguntei se a gente tem limite aqui de falar, né? Porque junto comunicação e café... Não tem, não tem limite, não. Aqui, não. Ai, que bom. E aí, é... E assim, eu fui super nervosa, mas eles são muito bons, assim, e foi ótimo. Gostei da experiência. E eles falaram, poxa, Kelly, você tem tanto conteúdo, por que você não faz um podcast de café? Não tem nem pensar. Não tem equipamento. Não gosto de aparecer. É só ligar a luzinha vermelha do microfone da câmera, que eu já travo. Não, deixa quieto. E eles insistindo, e aí eu fui para uma fazenda, em Minas Gerais, em Orofino, fazer uma reportagem para uma revista gringa, a Story Tea and Coffee. E ali, eu conto essa história, foi nessa fazenda que o podcast nasceu, de fato. Lá em Orofino? Lá em Orofino. No episódio 13, como o coffee nasceu, eu explico em detalhes, tá, gente? Aqui eu só vou resumir, então. Eu estava lá fazendo uma matéria, e aí o administrador falou, poxa, Kelly, hoje é dia 5, dia 5, é dia de pagamento na roça. E aí esqueci de assinar o cheque dos trabalhadores. Tudo bem, se a gente for lá para a sede, você vai ver nos seus e-mails, e eu faço isso? Falei, claro, né, eu vou deixar os trabalhadores sem pagamento. E aí, jornalista, gente, é um bicho arisco. Ele finge que está olhando para um lugar, mas está prestando atenção em outro. Então, tem que tomar cuidado. E aí, imagina a cena assim, é uma fazenda rica, grande, desportando muito, uns janelões para o cafezal, super limpinho, e na porta do lado de fora tinha a fila de trabalhadores imundos, sabe, com o cabelo até duro de terra, e foi entrando um por um. Devagarinho, aí a secretária, olha, está aqui o recibo, o senhor recebe, pega o cheque, assina e pega a cesta básica. Foi assim, primeiro, segundo, terceiro, entrou um senhor com mais idade. E eu, entrou mais tímido que os outros, pediu licença, estava sujando o chão, a secretária é super gentil, eu falei, não, a avó está nova, o senhor senta aqui, só que ela já estava frenética, né, assina aqui o recibo, e esse cara ficou parado, Daniel, parado, eu achei estranho, fiquei olhando, e aí ela insistiu, mas sem olhar para ele direito, já separamos os próximos, aí ela se tocou, falou, seu fulano de tal, me perdoe, não preste atenção que era o senhor, e isso há três anos, dois mil, dezoito, dezessete, dois mil e dezessete, na minha frente, esse senhor assina com a digital. isso, para mim, foi chocante, olha, eu arrepio, só de lembrar, por que, Daniel? Porque eu sou jornalista, eu quero cumprir esse papel social, de atingir os trabalhadores, não só os donos das fazendas, porque eu venho de uma família muito simples, e foi a educação e a informação que me abriu as portas, hoje eu falo inglês, porque teve professores, e eu lia muito, eu não tinha dinheiro para comprar livro, então eu ia na biblioteca municipal de Paulínia para conseguir, então ler toda a sessão Vagalume, a coleção Vagalume, a Agatha Christie, então quando eu me identifico nesses trabalhadores, assim, o meu avô trabalhou em fazendas de café no interior de São Paulo, e ele aprendeu a contar, contando sacas de café, então eu sou o filho desses trabalhadores, que pode ganhar o mundo, que pode um dia ser convidado pelo Daniel do Barista Wave para dar uma entrevista, você entendeu? Então, quando eu vi aquilo, eu entrei em choque, não consegui trabalhar direito depois, me concentrar na pauta, e comecei a me questionar, como ser humano, como profissional, como jornalista, aí eu tive que engolir todas as minhas inseguranças, e enfrentei, e comecei a produzir o podcast. E o COF, então, nasceu a partir daí, de uma necessidade que eu achava que tinha para atingir essas pessoas. E, assim, foi muito difícil, e na época eu estava em uma situação financeira muito boa, muito confortável, e eu falei, quer saber, eu vou juntar essa necessidade de conectar com essas pessoas, mas também eu vou fazer testes de comunicação, então eu fiz vinheta, fiz várias coisas, é um podcast diferente, para quem não escutou, fica aí o convite. É um podcast que já inaugurou um episódio em português, em outro em inglês, então virou o meu laboratório. E o modelo de negócio dele também virou um laboratório. Então, o jornalismo tradicional, e eu não estou falando que eu sou melhor ou pior, é diferente, e na época eu podia fazer testes. Eu optei em fazer um jornalismo independente, o que isso significa? Eu não aceito anúncio, e não aceito patrocínio. Ah, Kelly, é por isso que minha mãe fala, você vai morrer pobre, filha, você estuda tanto, não é o único que você faz com você mesma. Aí eu falo, gente, não, na época dava para fazer isso, e segundo, eu queria testar, então é meio que você desafiar o sistema de poder que existe, então o meu chefe não vai ser o anunciante, nem o patrocinador, o meu chefe é meu público, e aí este público pode fazer colaborações de um real, ou vinte mil reais em barras de ouro, é o Silvio. Fica aí a dica, tá, quem quiser, e apoiar, sabe, cinco reais por mês, pelo Padrim, então, já vou fazer meu merchan aqui, viu, Daniel? Já pode colocar, me passa os links, que a gente vai colocar todos os links aqui embaixo, inclusive. Tá. Então, do vídeo e na descrição do podcast. Padrim, então, é www.padrim.com.br barra cófia. E por que eu gosto dessa ferramenta? Eu testei o PayPal, testei o Pacto Seguro, mas eu gosto do Padrim, porque eu gosto de transparência, Daniela. Então, no Padrim, mostra o quanto eu estou arrecadando por mês. E, assim, é tudo lindo, maravilhoso, nossa, Kelly Revolucionária. Só que é o que eu estava falando com você, antes da gente começar a gravar. Às vezes, eu não produzo o número de podcast que eu gostaria, porque eu preciso fazer outros trabalhos, para manter este projeto no ar. Porque o meu servidor é gringo, eu pago em dólar, eu ajudo, um editor me ajuda, então, cada podcast, eu levo, se eu for fazer a edição sozinha, 16 horas. Se eu pago um editor, esse editor leva de 3 a 4 horas. Então, e eu quero pagar um preço justo para esse editor. Então, às vezes, a pessoa fala, ai, Kelly, não tem muita frequência de publicação e tal. Tem essa limitação financeira, e tem também a coisa do... Eu não... O meu tipo de jornalismo, o meu tipo de comunicação, eu sou uma comunicadora que quer informar e causar a reflexão nas pessoas. Não é entretenimento. Pode ser entretenimento, mas é um assunto pedrada, sempre, um negócio... Tanto que as pessoas falam, nossa, Kelly, o seu podcast, eu não consigo ouvir no carro, lavando louça. Eu sento com o caderno na mão. Para mim, esse é o melhor elogio que tem. Porque eu pensei, desenhei esse podcast para isso, entendeu? E tem muitos outros, depois do Coffee, eu fui a primeira, mas depois do Coffee, surgiram muitos outros podcasts de café, o que é maravilhoso. A gente realmente tem que ter mais comunicadores, e vão atendendo públicos, tem espaço para todo mundo, sabe? Eu acho isso maravilhoso. Eu só acho que tinha que ter mais podcast de café de regiões diferentes. Tinha que ter uma lá de Manaus, no Nordeste, do Sul. Por enquanto, está ainda no eixo São Paulo, Minas Gerais e Curitiba. Então, eu queria falar com você em relação, voltando para a questão da comunicação. Na verdade, a gente nunca saiu da questão da comunicação, mas agora você, eu vi que você lançou um curso chamado Coffee PR, ou PR, Public Relationship, alguma coisa assim. Isso. Que é relações públicas. e o subtítulo do curso é Noções Básicas de Comunicação. Fala um pouquinho sobre, primeiro, o porquê que você criou esse curso e quando é que vai ter a segunda edição, a estrutura dele. Conta um pouquinho para a gente. Na verdade, as minhas ideias vão surgindo de frustrações minhas. Então, ah, eu não consigo achar livro. Dei um jeito de organizar num link só. e uma das frustrações é que eu faço consultoria de comunicação para cafeterias, para marcas de café, com um contrato muito transparente falando, enquanto eu prestar serviço para você, eu não vou fazer reportagens sobre você. Porque isso é uma, além de ser transparente, é ético com o meu público. Eu tenho os meus chefes que estão me pagando, né? Eu preciso ser muito honesta com eles. E aí, Daniel, meu, é uns perrengues que você passa por quê? Como o pessoal não entende a complexidade que a comunicação se dá, não entende que relações públicas é um braço da comunicação. Marketing é um braço de comunicação. Tanto que no bacharelado quando você vai fazer chama comunicação social, publicidade e propaganda, comunicação social, jornalismo. Então, às vezes as pessoas contratavam os meus serviços com a expectativa X e o que eu entrego e posso entregar é Y. Então, rolava treta, perdia tempo, energia dos dois lados e falava, gente, mas vamos lá. Muitos amigos meus donos de cafeteria falavam, olha, tô pagando um absurdo e não tá funcionando nada. Eles são incompetentes, não sabem o que tá fazendo, são truqueiro, tão batendo carteira. Aí eu pergunto, beleza, quais são as suas metas comerciais para os próximos seis meses? Ah, mas o que isso tem a ver? Ué, é o seu plano de comercial que vai guiar o que você quer comunicar e mostrar que vai dar este briefing nessas informações básicas para assessoria de imprensa. A expertise da assessoria de imprensa é entender a sua necessidade de comercial, olhar profundamente para a sua empresa, tentar tirar histórias para que apareça na mídia. E a partir da mídia, o pessoal lembra que você existe, que vai ficar curioso e vai visitar. Ah, mas eu não sabia. Então, a prova não é da assessoria de imprensa. essa desconexão entre expectativa e entrega, sabe? Aí, eu já também já fiz comunicação para restaurantes e tal, o pessoal me contratava e depois dava dois meses, ué, por que que o volume de pessoas no restaurante não aumentou? Falei, mas espera aí, você quer minha ajuda para construir e fortalecer sua marca, te levar, sei lá, o nome do seu restaurante como referência no nicho, sei lá, comida orgânica ou comida gastronomia contemporânea ou você quer mais pessoas no seu restaurante? Ah, eu quero os dois. Falei, então, o que eu consigo entregar é fortalecimento de marca. Se você quer mais gente, aqui você tem que contratar um promoter, as blogueirinhas. Principalmente em dois meses, né, porque existe um tempo de maturação, né, Exatamente, obrigada por falar isso. E hoje tudo, a gente vive uma sociedade extremamente imediata, imediatista, né, então você cria um projeto hoje, amanhã você quer estar explodindo, você contrata um profissional de marketing ou alguma publicidade e você já quer que o seu site esteja bombando e como assim, não está vindo resultado, calma, existe um processo para as coisas acontecerem, né. Exatamente, exatamente. E aí eu fui vendo essa frustração, principalmente durante a quarentena, nesses pequenos empreendedores do café, porque eu digo, um barista que tem ali um Instagram, que está usando esse Instagram para falar sobre sua rotina, sobre seus estudos, sobre técnica, ele de alguma forma, consciente ou inconsciente, está construindo a marca dele, que não precisa ser uma empresa, o nome, que é Elstein, é uma marca, o Daniel é uma marca, que é uma marca separada do barista Wave, mas ainda é uma marca, as pessoas não têm esse tipo de sacada, sabe. E aí eu, aí eu fiquei me colocando, eu, pequeno empreendedor, durante a quarentena, sem dinheiro, e preciso me reinventar, reinventar a minha marca, seja como nome de pessoa ou o meu pequeno negócio. As pessoas não sabem nem por onde começar. Ah, mas Instagram, Instagram é um canal, eu vou fazer isso? Ah, eu sofro muito para pensar num texto de Instagram. E, cara, é técnica. Então, nesse curso, eu formatei, por isso que eu falo, são noções básicas de comunicação. É o básico do básico do básico. E o básico, para mim, está mudando muita vida, eu sei que pode parecer prepotente, mas tem aluno meu da primeira turma, a gente vai para a quarta turma agora em setembro, que falou, querido do céu, inclusive, e o seu curso fez eu repensar a minha estratégia comercial e realmente ligou para a assessora de imprensa e falou, olha, desculpa, isso, isso, isso. Agora eu sim. Agora eu entendi, sabe? E o que é mais bacana, então, eu divido a aula em três partes. A primeira parte é explicando quem faz o quê, o marketing, o relações públicas, publicidade e propaganda, o jornalista, o redator, ninguém. Quando eu trabalhava num blog de marca, eu não era jornalista, eu não fazia jornalismo, eu era redatora, porque aqueles textos passavam por uma aprovação. O jornalismo é tudo aquilo que não querem que seja publicado, que vai incomodar. Então, quando você está escrevendo para uma marca, você não está fazendo jornalismo. Entender as relações com influenciadores, como é que funciona, num jeito profissional, como é que eu faço um planejamento de persona, de um planejamento editorial que vá refletir e entregar o seu planejamento comercial num prazo curto, médio e longo prazo, sabe? Começar a organizar isso. a primeira parte é essa. A segunda, eu venho com exemplos dentro do mercado de café, listo algumas ciladas que a gente pode cair, por exemplo, a do ego, por exemplo, o que eu chamo o marketing oportunista, o marketing da culpa, que pode, ainda mais na época do, na era do cancelamento digital, pode acabar com a tua marca, pode tirar você do ar. A gente vê aí a Pugliese que se ferrou. Porque não tinha um preparo, não tinha um planejamento, enfim. E aí, a última parte, eu venho mostrando ferramentas, algumas ferramentas de organização do seu dia a dia e ilustração do que eu acho que funciona e do que não funciona. Então, esse é o... Quem quiser adquirir o curso, acompanhar o COFEIA nas redes sociais que vai estar lá sempre que tiver novas turmas. no Instagram tem o link e eu tô vendendo este curso pelo Simpla. A próxima turma será dia 13 de setembro, das 14 às 16h30, mas a gente vai até 17h. O que mais? Todo mês tem uma turma. Todo mês tem uma turma, isso é importante, legal. Todo mês tem uma turma. E o que é bacana, Daniel, é uma turma pequena, eu prezo pela qualidade, não pela quantidade, porque a gente está aproveitando essas turmas para pegar o que a gente aprendeu durante a aula e estimular as conexões, os networkings, porque tem que estar, eu ensino algumas técnicas básicas de relações públicas, que ali a gente já faz alguns exercícios. quantos alunos mais ou menos por turma? Olha... Máximo, na verdade, mais ou menos, não. Máximo, máximo 20. Máximo 20. No máximo 20 alunos. É, mas a média de venda é 12, 13. Legal, legal. Que é confortável. Legal, não, fica bem tranquilo. Você faz pelo Zoom mesmo? Isso, faço pelo Zoom, não grava, o pessoal vai falar, por que você não grava e vende isso? Porque é muito interativo, a gente faz os exercícios e outra coisa, eu não vou gravar dados confidenciais de um aluno que está ali tirando dúvida. Isso é muito importante, isso é muito importante, porque, vou te dar um exemplo, eu trabalho com cursos online, 90% deles gravados, né? E o último curso que eu fiz, que foi o método Barista Wave, foi um curso ao vivo, uma turma que tinha sete alunos e o pessoal, ah, mas e aí, e os nuggets, né? Que são os trechos que a gente tira do curso, assim, gente, os nuggets não existem desse curso, porque é exatamente isso que você falou, rola uma interação ali, o aluno contando o case da cafeteria dele ou o case do cliente direto, então, é uma coisa muito, muito pessoal ali que não tem como ficar, enfim, escalando isso de uma maneira que seria até irresponsável, né? Não, não é ético, não é transparente e uma das coisas, primeiras coisas que eu falo nessa aula é comunicação é relacionamento. Como é que você se relaciona com algo gravado? Eu posso, talvez, num futuro breve, pensar em gravar algumas partes de teoria, mas a riqueza da aula é a troca, porque aí a gente fala, mas o que você faria nesse caso? Isso aqui, eu já fiz isso, sabe? Bem legal. É muito rico, pra mim é a parte mais rica da aula. Kelly, já estamos chegando aqui a quase uma hora de conversa. Gente, falei pra você! Que passa rápido. Kelly, antes de te agradecer finalmente, quer dizer, antes de te agradecer, já vou te agradecer aqui pela participação dessa minissérie sobre comunicadores aqui. Eu acho que a gente fecha essa minissérie aqui com chave de ouro, com a tua participação. É muito importante que a gente feche aqui com uma comunicadora aí do primeiro escalão, digamos assim. Nossa, que exagero, gente! Nem tem roupa pra esses elogios! E eu queria dar esses minutos finais aqui pra que você, enfim, fizesse as tuas considerações finais aí, desse as suas dicas aí pra quem tá escutando aqui. Ah, eu queria agradecer demais a oportunidade, são raras as chances que tenho pra falar da minha história e nem tô muito acostumada, então eu agradeço. Essa série que você pensou, eu acho que é de suma importância de reconhecimento do nosso trabalho, que é tão solitário, às vezes a gente faz, assim, todas as partes, etapas da produção, às vezes, ainda mais durante a quarentena, eu tenho a sensação de estar falando com as paredes, sabe? Então é muito importante, obrigada, essa é uma forma de valorizar o nosso trabalho e comunicar, contar pro público esses bastidores que as pessoas não imaginam que existem. E pra quem está nos ouvindo, muito obrigada por ficar até aqui ouvindo a gente, assistindo a gente, vocês são maravilhosos, conheçam lá o Cofia, vê lá no Padrim, tem a curadoria de produtos, o Daniel vai deixar todos os links e muito obrigada. Cara, eu que agradeço, eu acho que isso, essa sua frase final é muito importante, às vezes as pessoas veem o produto pronto, seja ele o artigo, o podcast, enfim, o post no Instagram, independentemente do tamanho da comunicação, dá muito trabalho, a gente para, pensa, produz, refaz, revisa aquilo ali 30 vezes, então eu acho que é muito importante essa conexão que eu estou fazendo aqui com vocês e com certeza você está fechando com chave de ouro aí essa minissérie. Obrigado demais. Até esse vídeo aqui, o pessoal acha que é sentar na frente do computador e começar a conversar, não, existe um estudo antes, tem pauta, bater agendas, então o pessoal, principalmente consumidor de café especial, tem essa coisa de apoiar a cadeiria, apoiar o pequeno produtor, poxa, por que não apoiar o pequeno produtor de conteúdo? Vamos apoiar os pequenos produtores de conteúdo, sabe? Ah, não tem dinheiro, 40 vezes, tudo bem, começa a fazer spam dos links de um episódio que você gosta, desse vídeo, enfim, vamos apoiar os pequenos produtores de conteúdo! É isso aí, Kelly, Kelly, obrigado pela participação e até a próxima! Até! Valeu! Tchau! 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 Tchau, tchau.